Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, eu vou trazer mais um vídeo aqui pegando o arbox pra vocês galera É, ontem eu joguei 100k na Segable Pop Gold, não consegui pegar É, eu tava com 200k, mas fazendo vídeo pra vocês, fazendo live Eu acabei gastando 14k, mas arredondando eu tava com 200k e vamos tentar pegar aqui galera Comigo não tem frescura, eu vou abrir aqui, caralho mano, meu som tá alto velho Eu vou abrir aqui e vou pegar essa porra meu irmão, vai ser logo nas primeiras caixas Pegamos aquela por uma hora, ontem pra quem não viu velho Eu peguei a permanente com 10 caixas velho Se você não viu o primeiro vídeo e quiser ver, vai tá no final desse aqui velho Eu tô abrindo o arbox pra vocês galera e tô bebendo Coca-Cola mano Com pai não tem frescura, não tem palhaçada, não tem parada irmão Uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora Ó mano, tô sentindo que vai vir meu irmão Não sei por que velho Alguma coisa tá me dizendo e vai ser aqui ó Vai ser aqui nesse último aqui que vai vir a gold velho Anota aí meu irmão, pode anotar aí que eu conversei com a level up Eu já falei com a Crytek que se não viesse aqui meu irmão Eu ia derrubar o jogo Então parceiro Se não vier a saiga gold pra mim pra eu gravar aí pra vocês Não, ninguém vai jogar mais velho E também mano, a Crytek falou que só ia me dar arma Aí só 3 horas, uma hora, um dia Que se meu vídeo tivesse bastante like velho Se esse vídeo tiver bastante like A gente vai pegar arma aí velho Se não, só vai ter skin aí ó Tá ligado aí ó Mano, o gordo se cansa bebendo coca-cola velho Vocês tem noção disso? Aí, já gastamos não sei quantos caí Deixa eu dar uma saída aqui velho Dar uma olhada aqui Dar uma girada na biromba aqui Já sei o que que é velho Eu tô com a saiga equipada E não pode ficar com a saiga equipada velho Tem que botar uma doze aqui foda De neon Agora o jogo vai respeitar Agora o jogo vai respeitar A gente vai pegar meu irmão Não tem caô Pode fazer isso aí que vocês vão pegar galera Vai por mim Olha ó 5 caixas já foi Depois disso 3 horas Vou abrir duas aqui velho Vai vim agora meu irmão Vai vim, vai vim, vai vim Vai vim nada ó Skin Skin de merda Eu vou criar uma série velho Em busca da saiga gold velho Porque essa porra vai ser foda de pegar velho Mamãe Lug não bota na conta do pai também Arminha gold Pro papai gravar Ó mano Tem que gravar com a FMG 9 gold Tem que gravar com a saiga gold E eu não tenho a arma velho Eu não consigo pegar mano Já vai acabar os castes já velho Essa aí desanima pra caralho velho Dá vontade de chorar pra porra essa aí velho Tô com vontade de chorar aqui velho Namoramos Aí velho Vou até ficar calado aqui sabe velho Ah foda-se Vamos abrir um Warbox aqui velho Eu tô na merda mesmo Eita meu jogo bugou Não quer abrir Eita vocês viram isso galera? Warbox eu não quis abrir velho Eu hein Cê é louco velho Vai mano Última caixa agora velho Não ainda tem mais uma ainda Ah foda-se Não peguei em 200k Vou pegar na última caixa Nem fudendo que eu pego essa porra velho Vai tomar no cu Vai skin Vai se fuder Vai pro caralho velho 300k já que eu jogo essa porra E não pega gold Galera Vamos ver quanto que o pai vai gastar Pra pegar essa porra velho É esse é o vídeo velho Não pegamos nem a normal aí galera É Tá complicado Tá difícil Não sei se eu vou fazer mais vídeo Tentando pegar Essa arma aí Tá ligado De repente se eu levar A primeira ideia Não tem necessidade pra isso E é nóis galera Se não é inscrito no canal Se inscreva Deixa o like aí mano E é nóis Beijo do gordo E fui